Olá, na questão do Enem que vamos analisar e resolver na sequência, o que está em jogo é a atuação de um detergente, o paradodecilbenzenosulfonato de sódio. Bonito nome, hein? Precisamos traduzir isso. Vamos à questão. Em uma planície, ocorreu um acidente ambiental em decorrência do derramamento de grande quantidade de um hidrocarboneto que se apresenta na forma pastosa à temperatura ambiente. Um químico ambiental utilizou uma quantidade apropriada de uma solução de paradodecilbenzenosulfonato de sódio, um agente tensoativo sintético, para diminuir os impactos desse acidente. Essa intervenção produz resultados positivos para o ambiente. Por quê? Pois bem, comecemos analisando a estrutura do paradodecilbenzenosulfonato de sódio que você vê aqui ao lado. Para é uma posição referente ao anel benzênico, de dois substituintes opostos, posição 1, 4, 1, 2, 3, 4. Para. Dodecil indica um grupo substituinte com 12 carbonos. Há exemplo de metil com 1, etil com 2 e assim por diante, propil, butil, dodecil, vem do prefixo dodeque 12. Benzeno, como você sabe, se refere a esta estrutura orgânica, o anel benzênico. E sulfonato indica a presença do grupo ácido sulfônico, ionizado, SO3-. Esse grupo funcional, o sulfonato, deriva da fórmula do ácido sulfúrico, que é a seguinte. Note que SO3- corresponde, então, a esse grupo funcional, onde a carga negativa deriva da saída do H⁺. E este grupo OH do ácido sulfúrico foi substituído pelo grupamento orgânico, quando é feita uma reação de sulfonação do anel benzênico. O D-sódio refere-se ao Na⁺, já que se trata de um sal, cujo cátion é o sódio e cujo ânion é o paradodecilbenzenosulfonato. Pois bem, o hidrocarboneto que foi derramado no ambiente, sabemos que ele é apolar. E para removê-lo do ambiente, é útil a extremidade apolar desse agente tensoativo, isto é, um detergente, uma substância que atua diminuindo a tensão superficial da água. A extremidade SO3- desse sal, que se dissocia ionicamente quando dissolvido em água, vai interagir com a água, vai ser uma interação entre o dipolo da água e a carga negativa desse íon. Assim sendo, a alternativa D é a melhor resposta para esse teste, a qual diz que a solução de paradodecilbenzenosulfonato possibilita a solubilização do hidrocarboneto. Essa solubilização vai se dever ao fato de o hidrocarboneto interagir com a parte apolar do detergente e a água interagir com a parte polar. Para finalizar, um comentário a respeito dessa alternativa. De fato, a expressão solubilização que aparece nessa alternativa deve ser lida entre aspas, porque o termo técnico de fato é emulsificação, já que este ânion promove a dispersão coloidal do hidrocarboneto em água. Contudo, uma excelente questão do Enem a respeito da atuação dos detergentes. É isso aí, tchau e até a próxima!